Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir hoje o game Someday You Will Return, então fica ligado aí! Eu tô muito animada com esse game! Eu também, galera. A gente chegou a anunciar ele no vídeo de games mais esperados de abril, só que o game foi adiado pra maio, então ele tá saindo hoje agora no dia 5. E ele foi publicado e desenvolvido pela CBE Software, que é um estúdio da República Tcheca. Inclusive, a gente queria agradecer a galera por ter enviado uma cópia do game pra gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, viu? E eu gostei que esse game tem uma pegada de terror psicológico, que é o tipo de game que eu curto bastante. E aqui a gente vai controlar o Daniel, né? Que é um cara que tá em busca da filha, a filha dele fugiu. Isso vai obrigar ele a investigar voltando pra um lugar que ele tinha arriscado do mapa, que ele não queria voltar de jeito nenhum. Então vamos descobrir um pouco mais sobre essa história nessa gameplay aqui, galera. Então bora lá, hein! Vamos começar então o novo jogo aqui, né? Partiu! Bora, galera! O visual do game me atraiu bastante e a trilha sonora também, então vamos nessa. Não tá funcionando. A gente tem que sair daqui, né, galera? Nossa, olha o ambiente, já tá dando um desconfortinho! Cara, já começou aqui. A gente tá num ambiente horrendo, velho. Sério, músicas piscantes. Músicas não, luzes piscantes. Cara, vamos ver onde é que a gente tá aqui, cara. Tá. Cara, esse jogo aqui já me agradou a minha atação. O que foi isso? O que era esse barulho? A criatura já deve tá aqui, velho. Cara. Tá, acho que dá pra interagir aqui. Nossa senhora. Que criatura! Eu só tô pensando... Eu não consegui superar a parte da criatura, já deve estar aqui. Cara, esse game tá saindo hoje pra PC. E eu sei que tem versões de PlayStation 4 e Xbox One que vão sair em algum momento ainda nesse ano, viu? Exato. E aí, pra onde? Cara, vamos seguir esse corredor aqui, ó. Cara, Deus, quem falou a criatura, minha mente tá lá também. Ai! Ah, pronto! Ah, pronto! Eu também assisto, eu joguei com a Gabi ao mesmo tempo, velho. E aí, pra onde? Ah, pronto! Sério? Cara, nem olhei pra trás aqui, mas... É, não, aí tá fechado. Tá tudo escuro. É escuro, é escuro não! Escuro não! Caralho, sério. Com cuidado. O que é que diz o barulho? Ui! Meu Deus! Estou não tem que sair daí? Ah! 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 O que é aquilo? Estou ligeiramente assustada, talvez! A criatura apareceu ali, né? Cara! Ó, o pêndulo da mente alterna entre o sentido e o não sentido, entre o certo e o errado. Jung! Temos um começo aqui, né? Temos um começo! Cara, a galera seguir software aqui, preparou um terrorzinho. Vamos lá, né? Vamos lá! Vamos lá, que terrorzinho é com a gente mesmo! Eu sou super corajosa! Cara, olha essa trilha, já gostei, hein? Não, a ambientação tá muito da hora até agora. Ele tá telefonando pra Stella, né? Stella acho que é a filha. Do que você me abusou, como um 5-year-old? Do que você me abusou? Tá, voltamos ao GPS. Presta atenção na estrada! O game é pra se passar na República Tcheca, né? Ai, tá tentando de novo. Tá, tá olhando ali os contatos. Tá olhando pra Ida. A Ida tá aqui, como é que eu posso ajudar? Onde é que ela tá, né? Cadê ela? A Stella? É, ela tá na escola, né? Tá tudo bem, deixa ela tranquila, né? Sozinha. A relação entre os dois já não tá boa, né? Já se percebe isso? Caraca, que pagada maneira, né? Parece um começo de filme de terror, né? Olha aí. Ai, eu achei bem. Vamos ver, tipo, agora eu tô... Tô com medinho! Eu também. Cara, que isso, ele foi se distrair. Louco, não se distrai no volante! Droga. Tá. O cara tá nitidamente perturbado com a Stella, né? Que ele não tá achando. E por que a mulher tá dizendo que tá tudo bem? Que ela tá no colégio e que é pra deixar ela sozinha? Isso a gente não sabe ainda. Pra deixar ela em paz. Aqui, cara... Ele parou ali porque tem uma trilha no GPS. Tem alguém ali? Ai, não me fala isso. Acho que não. Não, né? Não me assusta. Tá, vamos entrar nessa trilha, então. E vamos se embreiar, então, aqui na floresta, né? Ah, dá pra ir de carro. Achei que tu ia ter que ir a pé. É, também eu ir de carro por enquanto. É, tinha uma mulher ali, né? Olha, tinha uma mulher ali. Ai, meu Deus. Posso ajudar você? Tira essa mão daí! Olá, você pode me ouvir? Você tá me escutando? As folhas do outono. Pedras e árvores. Ai, ai, ai. Tudo cai. Ai, ela tirou a mão, graças a Deus! Festa a janela e vaza! Vai embora. Tem que encontrar a Estela. Tá bom, por que ele tá indo no meio do mato? Pois é, cara. E tem alguma coisa da história dele que a gente ainda não sabe, né? Cara, a gente vai ter que descobrir muita coisa aqui, né? É. A relação dele, provavelmente, da mãe da menina, não tá boa, né? É. Tem que saber um pouco mais da relação entre eles e por que ele tá tão firme aqui nessa busca pela Estela, né? É. Cara, no meio da floresta. Sério. Eu tô com medo de tá procurando mais pessoas, depois aquela mulher é terrível. É, pelo início do game a gente já sabe que tem elementos de terror aqui, então preferia que ele não estivesse no meio da floresta. Ah, tá com a cancela fechando. Tá, chega de dirigir. Ah, agora a gente voltou a interagir aqui, né? Ah, ele tá seguindo o celular dessa, né? Ah, ele tá conseguindo rastrear. Ela parou de se mover. Ah, olha o lugar que ela tá, meu Deus. Ah, por que que ela veio pra cá, pro meio do mato? Tá, olha só. Capítulo 1. O bosque é adorável, mano. Cara, aqui nosso carro, não tem como a gente interagir. O que que tem que ter na árvore? Uma placa de quê? É, eu vi que tinha umas árvores marcadas com isso daqui, né? Tá. Vamos seguir. O que foi isso, cara? Árvore no carro! Não, sério. Cara, foi aquele galho que quebrou ali. Caiu, olha ali, tá estraçalhado. Tá, mas não é normal. Não, não é normal. Tá. O que eu quero que tenha acontecido, eu vou lidar com isso depois, né? Gente! Que isso! Meu Deus! É, vamos lá, galera. Vamos encarar aí. Tá, olha só. Vamos seguir na trilha aqui. Qualquer problema, a gente muda a nossa estratégia. Ai, Júlio, tô com o coração acelerado. Calma! O que foi aquele galho na árvore? Tá, por enquanto não dá pra interagir com nada, tá, galera? Nem pegar o celular aqui. Ai, esses barulhos aí, já vi tudo. Cara. É tipo um pássaro. É, vamos seguir, vamos seguir. Uma árvore, sei lá. Cara, e tá lindão o jogo, né? Tá, tá bonito, tá meio bonito. Olha isso aqui. A pé na estrada é punk, né? Na estrada não, não é? Tipo, na estradinha ali de... Ah, aqui, ó. Tá. A gente consegue conferir o celular, né? Tá. A gente pode conferir aqui o celular. Interagir com ele. Dá pra usar o celular pra mandar mensagens, pra fazer chamadas e pra usar o GPS. O celular tá parado, ele quer dizer, né? É. Exato. Tá, olha só. Vamos reto aqui, né? Não. Era no vermelho que tá ficando com ela, tá? Essa aqui, né? Sim, sim, certeza, certeza. Ah, a gente tá se embrenhando. Cara, enquanto estradinha, eu acho que tá bom, né? Meu Deus, eu nem pensei nisso. Agora eu não tinha pensado na possibilidade de anoitecer. Nossa, eu quero muito encontrar ela e ó, vazado ali. É uma parada religiosa, um autorzinho, só lá. Ah, não é o tipo de flor que cai nessa época, né? Então foi ela que passou aqui, hein? Tá, consegui. Que é isso? Que isso aí? Cara, o que é aquilo ali? Que isso, cara? A gente tá alucinando aqui. Tá, a gente tá co... Ui? Ah, não. Não, não cai, não cai. Cara, não deu pra avançar. Não, moço. Ah. Tá, ele lembra que tem outro caminho. Que é aquele pela esquerda? É, eu acho que... Ele disse que tem que subir aqui a colina e dar a volta. Que ele lembra de outro caminho antes de terem construído a ponte. Foram aquelas plaquinhas. Eu acho que a gente vai ter que dar a volta. Mensagem recebida. Pera. A gente mandou mensagem. Nossa grana na conta. Vou esconder aqui que a gente tá em live. Onde é que diabos você tá? Dá pra escrever. Eu explico quando eu voltar. Não é da sua conta ou ignorar? Explica quando eu voltar. É, vamos com calma. A gente não sabe nem a relação ainda. Calma. Tá. Aí tem da Ida. Eu liguei pra escola, ela sumiu, né? Se você não falar comigo, eu vou ligar pra polícia. Se acalma, eu tô procurando ela ou me deixa em paz. Eu cuido disso. Não, primeiro. Tá. Eu tô... Tô indo atrás dela. Me deixa em paz! Tipo, a menina sumiu os dois. Não podem estar brigados. Ela tá escrevendo. Obrigado. Eu tô tão assustada. Deixa ela assustada. Vamos atrás dela. Ah, vamos botar na economia de carga. Economia de carga é muito importante. Ainda mais de noite. Cara, eu sabia que ia ser o último. Caraca. Tá, então o caminho seria por aqui, né? Vamos ter que subir tudo, então. Cara, vamos lá, né? Bom, as setas indicam que tem uma trilha, né? Ah, vai ter que ser bem maior, né? Cara, eu gostei demais da ambientação desse game, viu, galera? Também. Tô com medo que atrás da gente tenha alguma coisa assustadora? Tô! Mas até aí tudo bem, né, Jô? Por enquanto, estamos indo. Tá. Vamos correndo aqui, né? Ela sai da escola e ninguém deu bola, né? Ela não conseguiria vir sozinha. Alguém trouxe ela aqui de carro, né? Ou ela tava possuídaça, né? Aquele negócio brilhante lá que a gente ficou muito louco ali indica que tem coisa sobrenatural também. Tem. O que que é isso? Tá cortada a sinalização aqui. Cara, vamos lá, né, pô? Ficou sem fôlego. Tô ficando velho, né? É isso. Ah, vamos olhar a localização dela. Só cuida, só cuida que mudou. Já tô até me preparando. Pera. Ah, pronto. Ah, que ótimo. Ficou sem sinal no GPS agora. Tá, mas era... Tem que calcular mais ou menos paralelo onde a gente tá, né? É. Ele deu a sugestão de a gente subir mais pra ficar com uma barrinha de sinal que tá sem sinal agora. Pelo menos indo um ponto mais alto. E se não me engano, de bateria já caiu um tracinho também. Hum, ninguém me fala isso. Tá, vamos tentar no local mais alto aqui. Novo local descoberto, Casatelna. Ah, é perigoso aí, né? Olha lá só. Tá anoitecendo. Olha que louco, para de ir pra beirada. Cara, a trilha sonora desse game é com músicas folclóricas tchecas. E olha essa ambientação, então. Nossa, eu tô muito animada. Cara, legal, né? Gostei demais desse começo, né? Hum, tá muito misterioso, né? Tá, só me promete que tu não vai pra beira. Demais, é demais. Tá, vamos tentar conseguir sinal, então. Aham. Não deu. Não deu. Tá, vamos tentar no método antigo, que é rastrear sem o celular, né? É. E tá escurecendo, né? Estilo Daryl do The Walking Dead. Vou achar ela rápido. Ah, tira foto pra ver o que aparece. Tá, achamos um novo colecionável aqui. Ok, será que dá pra usar o celular aqui pra isso? Eu acho que sim, deve tirar foto. Cara, esse celular não tem câmera. Vai pro lado, vê se não tem. Não tem, velho. E olha o brilho, vai pro lado, olha o brilho no celular. Legal, né? Do sol. E dos dedos, das marcas dos dedos. Tá, enfim. Tá, vamos seguir. Let's go, let's go. Ah, aqui, ó. Ah, pra usar tipo a lanterna, tem como examinar com... Não. Aqui é só... Vamos economizar esse celular, né, galera? É, tu me desliga essa lanterna, que ainda é dia. Tudo pode piorar. Cara, e agora? Aí, ó, a fogueirinha, ó. E aí? Então não tem como escalar nesses bagulhinhos presos aí, acho que não. Tem não. Vamos pra fogueira ou vamos pro outro lado, hein? Fogueira! Fogueira! Tá, porque vai anoitecer, né? O local de fogueira é melhor. Cara, vamos descendo aqui, né? Vamos descendo pela mata. Eu já tava mais por achar um abrigo daqui a pouco, viu? Podia ter pego uma faquinha, alguma coisa pra garantir, né? Não tinha, né? Tá, vamos. Ó. Aqui, ó, alguém acendeu há pouco, ó. Ah! Alguém passou aqui recentemente. E ficou um tempo porque acendeu uma fogueira, né? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Ó, dá pra acessar o diário. Usando aqui o botão, né? Tá. Dá pra trocar entre as categorias, clicando nos botões. Tá, e vê, ó, e a categoria a fazer mostra as tarefas ativas, né? E as dicas, né? Todos os documentos encontrados são armazenados na categoria documentos. E dá pra ver o que a gente coletou na categoria colecionáveis, né? Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Ó, o tutorial. Dá pra acessar o tutorial pressionando I. Ó, sempre que a gente pegar um item, ele é armazenado aqui, ó. Se tiver um item marcado com o ícone de ferramenta, dá pra modificar ele. E algumas vezes dá pra usar essa janela pra interagir com objetos do mundo do jogo, né? Esses são chamados de itens do mundo. Dá pra girar os objetos, arrastar com o mouse. Ah, dá pra usar a lupa. Dá pra dar zoom, né? E a ferramenta pra realizar uma ação. Ah, também dá pra combinar, ó. O item selecionado com outros itens marcados com a ferramentinha ali, né? Tá, caso a gente queira interagir com algum... Provavelmente a gente vai ter puzzles ou alguns itens certos pra usar em determinados locais e itens, né? Ó, o indicador de preenchimento ali, né? Pra gente ver quando tá completo. Tá. Tá aqui nosso diário. Encontrar a Estela e chegar ao local onde ela tá. Então tá. Daniel, conte com a gente. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Tudo que a gente encontrou ao longo da jornada. Os últimos... Os tutoriais. Tá. Ah, os códigos aqui. Tá, legal. Tem mais nada pra inspecionar aí? Aparentemente não, né? Desliga essa lanterna. Cara, vamos lá, continuando. Sério, não tem como desligar falando sério. Já desliguei. Ah, só quando tu pega aqui daí liga. Ah, tá. Eita, o jogo deu uma salvada aqui, né, galera? Ih, mau sinal. Ó. Com ou sem placa, vamos seguir aqui, né, galera? Aham. Isso vai desmoronar? Provavelmente. Vai cruzar aqui. Tem uma tábua ali, ó. Tá, a gente tem que mudar a volta aqui. Pra pegar aquela tábua ali. Acho que sim. Tentar pegar ela e colocar ali pra atravessar. Alguém tirou de propósito, né? Aham. Ele ensopou o calçado. Pera que isso no começo não incomoda tanto, mas imagina na vida real. Vamos assistir de bolho o pé depois. De tanto caminhar com o pé molhado. Tá, vamos lá. Olha, eu já viajando aqui, né? É. Vamos lá, vamos lá. Colocar aqui. Não, eu tô muito dentro dessa história. Tá bem. Cuidado. Tá. Tu não cai. Imagina, quebra a perna aí. Meu Deus. A Gabi só pensa estratégia. Bora, Gabi. Vamos machar. Ih! Olha aí! Cara, que ar. Meu Deus. Ele já tá até xingando. Ele já tá até xingando ela. O que é isso aqui? As pegadas. Alguém passou por aqui recentemente. se for a Estela, ela veio sozinha, né? Só tem pegadas de uma pessoa. E eu acho que vamos continuar, né? Tá. E nada pra cá, né? Tem que voltar pelo menos o caminho ou o caminho é a cair? Eu acho que consegui as pegadas aqui, né? Eu acho que o cair é por gosto. Ó, tem uma marcação aqui, ó. Com uma fita. Hum. Que lugar estranho. Alguém deixou de propósito isso aqui. Tá deixando pegadinhas, tipo o João e o Maria. Tá, vamos... Aí. Ah, veio pra cá. Uhum. Tá. Vê se não tem mais nenhuma árvore com a fitinha. É pra cá, não. Cara, vamos seguir. Ó, aqui, ó. No caminho certo. Nossa, eu não tava enxergando. Ainda bem que tu viu. Que lugar estranho. Ó. Deixaram várias fitas aqui. Várias. Ó. Acho que é por aqui mesmo. Aí. Tá, a gente tá indo certo na trilha aqui, né? Olha, eu acho que veio por aqui, ó. Olá. Telefone. Aida. Onde é que ela tá? Você tem que me contar. Você tá lá. Você tem que me contar. Call me. Para de gritar, né? Me diz que ela tá segura. Me diz que ela tá segura. É, me diz que ela tá segura. E ele parou de me ligar. Para de me atormentar. Primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é me livrar desse telefone. Caiu a ligação, na real, né? Ela não desligou. É, e a relação deles tá horrorosa, né? Tipo, caiu cada um. Tipo, me diz onde é que ela tá. Eles ficam desconfiando um do outro, né? Tem alguma coisa aqui? Aham. Ah, tá. Tá. Mais um QR Code daqueles. Vamos passar por cima aqui do tronco, né? Não tinha uma coisa aí na ponta do tronco? Olha. Não, não. Era a luz brilhante só. Eu acho que a gente tá indo certo. Ixi, tá começando a ficar bem escuro. Tá ficando bem escuro mesmo. Nossa, de noite vai ser um terror. Será que a gente veio no caminho certo? Acho que sim, né? Tem que achar pistas aí, né? Tô na dúvida se ela veio pra cá, hein? A gente não achou mais nada. A gente não achou mais, né? Cara, a gente passou pelo tronco. Vai na floresta. Meio fácil de se perder, né? É. Eu falando por mim, né? No caso. Aí, aí. Ó. Eu acho que a gente tá certo. Ó, aqui tem mais alguma coisa? Não. É que parecia, mas era a luz, né? Bom, mas a trilha segue, né, galera? Ó, aqui, ó. Aí, boa. Boa. Meu Deus, tá anoitecendo. Já vi tudo. Cara, só a gente não viu mais pegadas, né? Nossa Senhora. Aqui. Aí, aí, aí. É uma marcação de trilha, né? Vamos ver pra onde que isso vai. Ó. Será que era ela? O que que tu viu? Não vi nada. Ela gritou, né? Alguém gritou. Ela tá ficando escuro. O vestido dela tá lá. Ai, eu não creio. Claro. Ai, a roupa dela é um péssimo sinal. Não acredito. É sério isso? É um backpack? Ah, mochila. Ah, ele já tava imaginando. Ai, ai, ai. Ô, Daniel. Bom, vamos ver se tem alguma coisa útil aqui, né? Hum, tem tipo uma ferramenta dentro? As fitinhas. As fitas. Ela tava marcando mesmo. É só que se a mochila tá aí com as fitinhas, não vai ter mais marcação. Cara. Tá, olha só. A gente pode interagir aqui. A mochila. Tipo um ingente, isso aqui? Ah, com a foto deles. Ah, com a foto da família. Tá. Esse não, né? Celular. Tá tudo marcado, né? Na frente do celular. Tá. Deve ter deixado cair a coisa assim. É. A gente só tem isso de item no inventário, né? Por enquanto é isso. Ver se a gente tem sinal. Tá sem sinal ainda. Cara. Nossa, e tá um breu isso aí. Vamos lá, né? Ainda bem que não era a roupa dela. Isso seria péssimo. Tá. Ai, ai. Tá ficando meio apertado e escuro, né? Cara, mas eu tenho certeza que eu ouvia alguém gritando aparecendo. O que foi isso? Foi isso, o barulho de metal? É. Ele mesmo perguntou o que foi isso. A gente não precisou de nada. Foi o barulho atrás aí. A gente não pisou em nada. Ai, vambora. Na dúvida, vambora. Será que tem alguém nos observando? Para de me assustar! Não, não sei, né? Que que alguém... Coisando, observando. Meu Deus, que horror. Tem um brilho aí na árvore, não? Aqui na frente tem alguma coisa. Ai, a gente chegou num riacho. Isso é uma vela? Ah, pronto. O que é isso? Parece que é um traíl para mim. Ah, foi aberto recentemente. Alguém fez uma marca de trilha aqui com uma vela. Cara, vamos continuar. Ó. É aquela marcação branco e amarelo. É. Só que desgastada, né? Esse lugar deveria estar selado. Cara, ela nunca entraria nesse lugar aí que ele já conhece, a não ser que ela tenha sido forçada a fazer isso. E esse lugar era para ter... está fechado, né? Era para estar trancado. Arrancado. Cara, vamos lá, né? Nossa, olha essa porta vermelha. Começando com essa porta vermelha já não entrava, entendeu? E aí? Ah, vamos lá, né? Eu sei que você está aqui, me responda. Ai, não. É agora que eu passo mal. É, tipo, bate em alguma coisa se eu estiver ferida. Ai, não bate, não. Cara, é muito escuro aqui, hein? Caraca, você me disse que a bruxa de Blair não está aí junto. E aí? Vamos com o Lanterno 100? Não! Vamos com, pelo amor de Deus. E aí? Vamos reto aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso? Ah, tá bom. Pelo menos com isso a gente se defende, né? Ixi, mas se defende do quê, amor? Do quê? Ah, não sei. O jogo nos deu isso. A gente vai ter que se defender. Nossa, que mau sinal. Um pé de cabra, né? Ó, uma porta quebrada. Ui! O que é isso? Alguém trancou alguma coisa? Barulho de água. Voltar, né? Meu Deus, esse tal repilante. Voltar, né? Aparecer em cima da gente. Olha isso, ó. Olha essa lâmpada, meu Deus. Olha essa lâmpada, essa escada. Pra cá. Ah, esse buraquinho aí, meu. Não, não, isso aí não dá. Fechado. Cara. Eita. Tinha nada lá embaixo, né? Não. Aí, aí. Tem uma luzinha. Essa música, hein? O que que é isso? O que que é isso? Ah, não, essa música é meio de cor de criança e tá louco. Tipo, álbum de fotos dos anos 80, sabe? Ah, será que dá pra bater aqui? Carro. Tenta. Cara, será que dá pra gente ir? Mas não dá pra interagir, né? Só gira e tal. Mas tem alguma coisa. Não dá pra bater aqui. O que que é aquilo piscando? Ah, a luz. Nossa, o que que é isso? Chucky vai aparecer aí dentro. Também não tem como passar, né? Tem que dar a volta, né? Pra complementar, só falta um, dois, Fred. Vai te pegar. Ah, que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, meu Deus? Não dá, cara. Não tem. Aí. Ah, dá pra passar por aqui. Tá. No control. Vamos posicionar a luz dele aqui, ó. Caraca. A gente prepara, né? A gente sabe, né? Que lá vem. Vamos tirar isso aqui. Com o pé de cabra, né? Opa. Tá, tem que ser bem quando ele passar, né? Esses barulhos estão bem gostosinhos, né? É. Não, não, de verdade. O barulho de pedrinha. Não, tem um trabalho sonoro muito bom. Vamos lá, só passar aqui? Ah, meu coração. E essa mo... O que é isso? É o boneco, é o boneco. Calma. Nossa. Cara, é o boneco. Olha isso. Não é minha culpa. Minha culpa, não é minha culpa. Olha o barulho de novo. Faz de choque. Cara, mas é ali fora agora. É. Caraca, velho. Meu Deus. Que isso, cara? Meu Deus. O que foi isso, cara? Meu Deus. Cara, sensação básica mesmo. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, cara. Ih, eu tô passando mal. Minha cabeça. Cara, demais, né? Meu Deus. Cara, a gente vai ter que sair daqui. Meu Deus. Galera, acho que de começo de game já deu pra sentir bastante o clima aqui do Someday You Will Return, né? Nossa. Curti demais. Eu quero muito continuar essa história agora. Certeza. Meu Deus. É muito, muito da hora. Cara, espero que vocês tenham curtido esse início de gameplay aqui no canal. A ideia dessa série que a gente faz aqui pro Dog Iniciando o Game é justamente mostrar o inicio do game aqui. E queria agradecer a galera do CBI Software, aí o estúdio da República Tcheca, que nos mandou aí uma cópia pra gente testar esse inicio do game e mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente deixou aqui na descrição o link pra quem quiser comprar o game, né? Lembrando que ele saiu por enquanto hoje pra PC, né? Tem a versão de PC aqui da Steam. Mas vai sair ainda esse ano, de acordo com o que o estúdio nos passou, uma versão de Playstation 4 e Xbox One, né? Cara, quem curte joguinho de terror aí com uma pegada de terror psicológico, exploração e investigação, eu acho que vai curtir esse game aqui, hein, galera? Muito da hora. Ó, galera, é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido, não deixem de se inscrever aqui no canal que vocês curtiram esse vídeo, deem um like também, né? E até a próxima!